E olha, o Neto trouxe uma bomba nos Jogos da Bola. O Gabigol pode chegar no Palmeiras para substituir o Hendrick. Não é isso não, é porque o Gabigol vai pro Palmeiras. Essa é a parada, né? É porque o Gabigol com certeza vai pro Palmeiras. Eu vou te mostrar aqui o que foi que o Neto falou, a resposta do Marcos Braz sobre a situação do Gabigol, e muito mais você vai ver no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho, e assim você recebe mais vídeos como esse. Nos Donos da Bola, o Neto trouxe a informação de que o Gabigol já está acertado com o Palmeiras? Mas a informação em relação ao que eu tenho é que realmente o Palmeiras está monitorando fortissimamente a situação do Gabigol. Tanto é que o Flamengo já contratou o Carlinho. que não dá, né? De Gabigol, Pedro e Carlinhos, né? Gabigol, Pedro e Carlinhos, né? Porque o Carlinhos fez 5, 6, 7 gols. Lá no 9, não, eu sei que é 8 com as camisas, eu ia chegar, 5, 6, 7, 8 gols, né? Acha que ele é o novo craque da camisa. Então o Flamengo já contratou, não é porque está querendo saber o que vai acontecer na punição de dois anos do Gabigol. Não é isso não, é porque o Gabigol vai para o Palmeiras. Essa é a parada, né? É porque o Gabigol, com certeza, vai para o Palmeiras. E sendo assim, eles contrataram o Carlinhos, do 9 Iguaçu, que fez 8 gols. Que, por sinal, não jogou bem no primeiro e no segundo nem foi jogar. O que isso é um absurdo para mim. Mais absurdo é você, Tite. Ô, Tite, é você dar a medalha sua de número 1, que você ganhou o título carioca, aí você dá para o treinador do 9 Iguaçu. Não tem o que fazer isso. Isso é uma média tão idiota, tão imbecil, que é uma desvalorização para o menino. Muito pelo contrário. O segundo colocado para o Carlos, do 9 Iguaçu, já é bom para caramba, irmão. Já é maravilhoso. Ele não tem dinheiro, é para fazer licença A e B. Paga essa. Paga essa. Mas eu já liguei para o amigo meu, da CBF, para dar para ele de graça. Então, quem é mais demagogo? Eu ou Tite? Que fez? Quem dá? Olha, você merece a medalha. Primeiro, quando você dá a medalha, você já desvaloriza o campeonato carioca, que você disse que é a maior do país. Então, você dá a medalha que você ganhou, honestamente, brigando com o Flamengo, fazendo coisa muito maravilhosa, fazendo o Flamengo marcar forte. Você ganhou o primeiro gol. Aí você, um demagogo que é, um fazedor de média que é, aí você vai, pega a medalha e dá para o menino. Isso, para mim, é um absurdo fazer isso. Isso não foi legal. Vai ter muita gente que acha que foi. E que está tudo bem. Não tem problema nenhum. Se o Souza achar, se o Nicola achar, não tem problema nenhum. E vocês aí do outro lado também. Está tudo bem. Meu irmão, se ele ganhasse de segundo, ele daria? Por que que primeiro, o bicho que você vai ganhar, é o que ele ganha no ano. O bicho, que tem a premiação. Isso é um absurdo. Não, senhor, meu irmão. Então, tira a foto com ele. Você foi o segundo, eu fui o primeiro. Agora você dá a medalha sua. Você desvaloriza o carioca, que foi maravilhoso, que deu 16, 17 pontos. Arrebentamos aqui a Bandeirantes, com o Raul do Porto, com o Tarigado, com todo mundo, Ricardo Rocha, o Osso, todo mundo, todas as pessoas que trabalhavam lá. Agora, quando você faz isso, você desmerece o rapaz. E ele é um menino maravilhoso, está 32 anos no Nova Iguaçu. E aí ele não tem grana para fazer licença da série A e da série B na CBF, que eu acho que é uns 30 pau, se eu não estiver errado. É uns 30 pau. Aí eu liguei para um amigo meu, que é monstruoso lá da CBF, que o cara é monstro. Liguei para ele ontem, irmão. Falei, meu irmão, é o seguinte, o Tite deu a medalha para ele, se está certo isso, por que você não faz o favor de falar com o presidente aí, de dar para o Carlos, que ele fazia o curso, sem pagar, pelo que ele fez no Cariocão? O que é melhor? Um demagogo como eu, que pensa no futuro do Carlos, ou o Tite que deu a medalha, que deu a medalha de um, de primeiro lugar, para o rapaz? Vê, o que vocês pensam aí? Aí vocês vão aí no Twitter, para mim o Twitter era bom, né? Esse X é um lixo, diga-se de passagem. E aí, vocês vão, vocês pensam o que vocês querem, que por sinal, você, Tite, é o maior treinador da história do Corinthians, ninguém chega aos seus pés. Ninguém. O que você fez no Corinthians, ninguém tira. Você é o maior treinador da história. Agora, se você demagogo decidir, vai lá, o que você acha, ele cola? Eu acho que se ele quisesse dar a medalha para não se promover, ele teria dado no vestiário. E isso? Dá no vestiário. Você quer homenagear o cara que fez um trabalho brilhante? Espera acabar o campeonato e dá lá no vestiário. Ele fez na frente de todo mundo para ser elogiado. Para você, Souza. A maior homenagem, ele já recebeu. Boa tarde, Souza. Boa tarde. A maior homenagem, ele já recebeu, que é ter ficado em segundo lugar. E isso? Na frente de Vasco, Botafogo, o próprio Fluminense, o atual campeão da Libertadores. Sabe o que seria legal, Tite, você fazer? O meu prêmio, meu prêmio que eu vou ganhar no título, eu vou dar para você. É porque o cara vai perguntar o dia para ele, quem te deu essa medalha? Você ganhou como? Como é que você vai pegar essa medalha, o treinador de Nova Iguaçu? Olha, medalha de primeiro, do que eu ganhei do Tite, do Fluminense. O que você vai fazer com ela? Você vai enfiar ela aonde? É melhor você mostrar que foi o segundo. Você tirou Vasco, que você passou na frente do Fluminense, passou na frente do Botafogo. Essa é a maior medalha sua. Para você, o que você pensa? Grande alfineto, um novo papai. E aí? E pai é quem cria alfinete. Não fica botando essas minhocas na cabeça. Se nascer negrão, se nascer japonês, se nascer polonês, fica lá. Você é pai, irmão. Valeu, craque. Obrigado. Mano, essa parada do Tite, eu achei que ele fez mais para passar um pano das declarações ruins que ele teve recentemente. Para aparecer. Agora, o problema é que se ele deu a medalha para o técnico do Nova Iguaçu esse ano, o ano que vem vai ter que dar para o Dudo Volta Redonda, vai ter que dar a medalha para todo mundo. Se jogar contra time menor de novo e ganhar, aí vai ter que dar a medalha para os outros também. Então, acho que foi desnecessário. Desnecessário. Mas aí, esse gambá aqui, esse rapaz aí que tem um cara que me fala que eu sou vagabundo, que eu sou safado, que eu sou um ser humano desprezível. ó, está chegando uma intimação na sua casa aí. Você que falou de mim ontem aí, fica cegado. Está na paz de Deus. Do mesmo jeito que eu sou processário, eu também processo. E vai chegar um forte para você. Vamos ver se você vai ter banca para pagar advogado igual eu tenho, para vários advogados que eu tenho. Vamos ver se você tem que ter banca. Senda fiel aí. Vamos ver se você vai ter banca na hora que chegar. Para você, se você vai ter na hora do processo, na hora que a gente for lá, se você vai chorar, sentar no meu colo para pedir desculpa. E eu não vou te desculpar. Eu vou até o final com você. Criminal e outras coisinhas a mais. Vamos ver. Continua falando, escrevendo aí. Vamos lá então. A informação que eu tive foi dele. A primeira quem deu do Gabigol no Palmeiras foi ele. Porque eu dei a informação do Corinthians. A primeira e a segunda não. E aí o Souza ontem de novo e a gente passou meio que batido nessa parada. E aí as pessoas não entenderam muito o Carlinhos. Ah, o Carlinhos está vindo por causa do centroavante do Flamengo é porque o Gabigol está suspenso. Não é isso não. O Gabigol está fora do Flamengo. Ele está fora com o Tite. Ele está fora com todo mundo. Eu também vi no YouTube do Jorge Nicola que é monstro sagrado em relação a tudo isso. Então, meu irmão, não é isso não. Então o Palmeiras está monitorando a situação dele em relação... Ficou bonita essa imagem aí. Em relação à Argentina. Sabe que o Argentino que estava aqui ele é primo do Álvares? É mesmo. Centravante que foi campeão do mundo? Julio Álvares. É primo nele. Está no City. Está no City. E aí o único que é da River é ele. Porque ele foi o Gandulo do River. A família toda é Boca. E é o único que foi do River. Agora a família toda é River. Gozado, né? Os caras mudam, né? Aí cai... Você é primeirista. Aí seu filho vai jogar no Corinthians. Meu filho, eu sou corinthiano. Você é remista. Aí vai jogar no Paissandu. Eu sou... Eu sou o Paissandu. Aí eu sou gremista. Vai jogar no Inter. Eu sou internação. E é assim que é a vida. Está tudo certo. Puro blá-blá-bar, meu irmão. Que não tem para ninguém. E aí, voltando para o Gabigol, não é a relação do que o Gabigol tem a suspensão de dois anos que isso vai acabar. Isso vai acabar. E é em relação ao contrato dele que vai acabar e o Palmeiras vai contratar ele. Souza, qual é a sua informação em relação a isso? A informação que eu tenho está muito próxima. Só não tem nada concreto ainda porque ele não pode assinar um pré-contrato ainda. Ainda tem contrato com... Já o Marcos Brás compareceu ali na festa do título carioca e ele deixou claro que o Gabigol está sendo muito bem cuidado no Flamengo. Eu posso te dizer que ele está sendo cuidado. Está sendo cuidado como ídolo que ele merece, como ser humano que ele merece e na minha concepção pessoal como uma injustiça que foi feita com ele. Ele fez o teste de sangue, deu negativo, fez teste de urina, deu negativo e eu acho que a pena que deram a ele na minha análise foi um pouquinho desproporcional ao problema que poderia dar ou efetivamente o que poderiam fazer com ele. Agora o que eu posso te falar mais uma vez, ele está sendo cuidado como ídolo e como um ser humano e como um ativo do Flamengo. Pode ter certeza que ele está sendo bem cuidado. A torcida, é claro, ama o Gabigol e mostrou isso quando o Flamengo foi campeão carioca gritando para o Gabigol ficar e vai andulandinho. E olha, o Neto falou mais, viu? Isso. Então é o seguinte, o Gabigol com o time do Palmeiras, com o Abel Ferreira que é o monstro, aí ele vai igualar com a volta do Dudu e o Gabigol, ele iguala tecnicamente com o Flamengo para mim. Souza, Nicola e Alfinete sobre isso. uma contratação que eu acho que o Palmeiras, o pessoal do Palmeiras, da diretoria, está sonhando todos os dias, que chegue logo o dia para poder assinar, porque é um jogador fora da curva, é um jogador que todo o clube queria e eu não sei porque o Flamengo está deixando o jogador desse sair, chega um treinador que chegou ano passado. Sabe por quê? Não sei se vocês pensam assim, porque às vezes o treinador ele manda tanto no clube que ele vira o presidente. É, mas você tem que comparar a história, né? Não, sabe o que você tem que fazer? Hoje o futebol é comercial, não é? É. Vamos lá, quem que estava entregando medalhas para os jogadores do Palmeiras da Allianz Parque? O prefeito. Mas o prefeito jogou aonde? Não, em nenhum lugar. Que gol que ele fez? Qualquer presidente da República, não importa qual seja, eles jogaram aonde? O que que eles representam para o clube de futebol? Aí, o prefeito de São Paulo entregando as medalhas para os jogadores e o Ademir Laguia não foi convidado pelo Palmeiras. E o Dudu fora do campo. Então, mas o que que é isso? É misturar política e futebol nunca entrei. Política, futebol e dinheiro. Então, quando você bota o prefeito para dar as medalhas, não foi? Não tinha o Zé da medalha? O Mutli. Ah, do Mutli? O Mutli? Tem o Zé da medalha? Hã? Aí? Não, tem o que roubou que eu vi aqui, né? Eu estava fazendo o terceiro tempo, acho. Estava fazendo o terceiro tempo e eu vi metendo a medalha aqui. Se ele convidar ele para ir na sua casa e tiver sorvete, ele pega a bola de sorvete. Não, ele pega a bola de sorvete e bota no bolso. Aí, uma assistente viu aqui e falou para nós no intervalo, a gente falou, não, o cara roubou a medalha, irmão. E a imagem está perfeita. E a imagem é perfeita. Aí, o Admir Dagui está lá em cima, o Veloso está lá em cima, o Marcos está lá em cima, o Dudu não pôde entrar no jogo porque a Federação Paulista de Futebol não deixou o Dudu entrar para comemorar o título. Paulista. Aí, o prefeito está lá dando medalha. Mas por que isso? Porque é dinheiro. Porque é exposição. Porque é negócio. Então, o futebol é negócio. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque para o Flamengo, o Gabigol teria que ser colocado como negócio e não está sendo. Então, eu vou perder dinheiro por causa do treinador. Você acaba ficando refém de um treinador por causa dos erros cometidos no passado, né? O Flamengo, no passado, não ganhou nada, trouxe bem muito de treinador. E aí, chega um treinador que bota a casa em ordem, porque é um bom treinador, bota a casa em ordem e você acaba ficando refém. O que o Tite fez do Flamengo ajeitou o time, irmão. Mas se a gente for comparar, ele ganhou um campeonato carioca. Chegou ontem, né? Olha a história do Gabigol. O Gabigol já tem uma história muito grande. Então, você não pode... Bota o título dele, pega a arte dele aí. Você não pode... O Gabigol, para muita gente, que é flamenguista, acompanha o Flamengo, ele é o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Eu não tenho dúvida disso. Eu perdi para o Zico, irmão. E o cara vai sair dessa forma? Vai. Vai sair. Vai sair igual o cobra, meu irmão. A gente vai perder. Vai se rastejando para sair. Aí sabe o que acontece? Daqui a pouco ele vai para o Palmeiras. Vai deitar e rolar no Palmeiras e Flamengo. Aí o torcedor do Flamengo vai começar a pegar no pé dele. Escuta o Flamengo, cara. Vai começar a pegar no pé dele. Errou. E ele vai vir. O que vai fazer quando jogar os dois? Não dá. Tem que assistir. Tem que assistir. Eu vou torcer para o Gabigol. Aí você vai ter que fazer isso. Vai ter que assistir o cara. Vai ter que ficar brigando com ele, dizendo que ele não respeitou o Flamengo. Mas, na verdade, quem não respeitou foi as pessoas que dirigem o Flamengo. Você deixar um cara que é o maior ídolo, fez o gol em todas as finais, sair pela porta do fundo dessa forma que está sendo, para o Palmeiras, o Palmeiras não tem nada a ver com isso. O Palmeiras quer esse jogador. E tem dois jogadores que vai acontecer isso. Um do Corinthians e um do Santos. Lateral ou goleiro no Corinthians? Os dois goleiros. vocês podem ter certeza absoluta que a política, a parte comercial, eles vão arrebentar com o Cássio ainda. Contrato só até dezembro, né? E também com o João Paulo, que aí já tem uma mídia dizendo que o Santos quer trocar o Joaquim com o Carlos Miguel. Chance nenhuma. Chance nenhuma, pelo menos a informação que eu tenho. O Joaquim está avaliado em nove milhões de euros, o Santos está pedindo isso para negociar. Então, isso não é verdade. Pelo menos o que eu liguei hoje, que eu vi hoje as notícias. E aí vocês vão querer fazer a mesma coisa que o João Paulo, que já tentaram fazer com o João Paulo e estão tentando fazer com o Cássio. O Cássio é o maior ídolo da história do Corinthians. O Cássio é o maior ídolo da história. O Cássio tem que ser respeitado por todos vocês. E está jogando muito ainda. O que você pensa no Gabigol no Palmeiras? Vamos lá. O Gabigol custou, de acordo com o balanço financeiro do Flamengo, 95 milhões de reais. Eu acho que dá para cravar que ele fez valer cada um desses 95 milhões com gols, com títulos e tudo mais. Mas deixá-lo sair de graça é um enorme equívoco do ponto de vista... Isso é erro financeiro, velho. Estrutural, tudo bem. Você não renovou o contrato com o cara. Beleza. Gabigol, a gente quer te vender. Só um minuto, eu não consigo ler assim. Se vocês botarem no telão, bota no telão que eu lhe faço. Passava a Emanuele aqui. De sexta-feira, sexta-feira especial. Você gostava? Eu adorava, meu irmão. Você quer saber o que eu fazia? Tira, Eduard. Tira, Eduard. Aqui, ó. É, você nunca fez isso? Sim. Já fez? Só usar nada. Então, só para te avisar. Então, volta lá, então, coloca lá. A arte é onde eu possa ler. Isso, Latino. A arte. Gabigol. Números gerais do Flamengo. Meu Deus do céu. É muita coisa. 276 jogos. 155 gols marcados. 43 assistências. Títulos. E eu te pergunto. Acha que isso é verdade? O Gabigol é uma boa para o Palmeiras? Um bom substituto para o Hendrik? Comenta aqui. Quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo.